É a primeira escalada que eu faço depois do infarto, né? Aí você fica pensando, será que o corpo vai aguentar? Eu já fiz algumas no passado, né? Estava em melhor shape, óbvio. Mas vamos ver, acho que eu vou conseguir. A Noruega é um dos países mais incríveis que eu já visitei em toda a minha vida. Tem uma vibe muito fantástica. Tem uma sensação muito de segurança, né? Um dos países mais seguros que eu já estive. Sem dúvida alguma, tem uma riqueza cultural bastante exacerbada, com uma história de desvabradores de um modo geral, né? E uma das coisas que eu notei aqui também é, não só da limpeza da cidade, que é limpíssima, mas a organização. A Noruega, ela é bastante orgulhosa da sua fábrica de engenheiros, vamos dizer assim. A maioria das pessoas que aqui estão se beneficiam de uma educação riquíssima e tem uma das melhores escolas de engenharia naval do mundo. Aqui, obviamente, vocês devem saber que existe uma sinergia entre Brasil e Noruega por causa da exploração de petróleo. Muitos engenheiros navais, principalmente especializados em perfuração e exploração de petróleo, são enviados ao Brasil como expatriados e, assim, começam a aprender o nosso português. Então, não é difícil você esbarrar aqui, na Noruega, com noruegueses que falam perfeitamente o português e até com sotaque carioca. É muito interessante. A riqueza desse país também oferece uma grande oportunidade para aquelas pessoas que querem emigrar para cá. E uma das coisas que eu notei é que o governo facilita isso de uma forma muito simples para que você possa emigrar aqui para a Noruega. Tem vistos de rendas próprias, tem vistos de investidor, tem vistos de pessoas com talentos e também pessoas com grau acadêmico. Então, existe uma série de oportunidades para as pessoas que querem emigrar para cá. Realmente, as pessoas pensam, quando você pensa Noruega, já pensa imediatamente naquela questão do é um inverno rigoroso. Mas, para quem já esteve aqui no inverno, eu posso dizer o seguinte. O inverno aqui, sim, ele é rigoroso, ele tem uma temperatura bastante fria, porém, toda a cidade é preparada para poder acolher essa questão do inverno. Então, você não passa um frio miserável. E, como dizem eles mesmos dizem aqui, não existe frio. Existe roupa não apropriada para você enfrentar o frio. Se você quer saber um pouco mais sobre como morar aqui na Noruega e poder se beneficiar dessa maravilha de cultura, essa gente fantástica e essa educação maravilhosa para os seus filhos, nos siga nas redes sociais, clica aqui no link da bio e aprenda um pouco mais conosco como emigrar aqui para esse país maravilhoso chamado Noruega. Bom, você está querendo ir para a praia? Aqui na Noruega também tem praia. Só que é o seguinte, vem aqui, olha. Eu pago uma grana para alguém que está nessa água gelada aqui, mas o camarada ali, olha. O pessoal ali está entrando. Eles entraram, nadaram aqui e eles têm aqui para alugar uma casinha flutuante, que é uma sauna, para que você faça a sauna e depois você se joga em uma gelada aqui. É muito interessante. E o pessoal curte bastante essa diferença de temperatura. Está aí da sauna para vir direto para a água gelada. Bem bacana mesmo. Mas não é de todo ruim não, hein? Porque a água é salgada e você ainda pega esse solzinho. Está quente agora. Eu estou com isso aqui e já estou morrendo de calor. Então, para quem acha que esse sol tem frio na Noruega, está errado. Eu estou com isso aqui, olha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que são fiordes? São golfos estreitos, profundos, encontrados geralmente em países como a Noruega, Escandinávia de um modo geral, tem também na Nova Zelândia, mas são lugares que são de uma natureza extremamente abundante. E aí você encontra lugares como esses, no meio de uma estrada, no caminho para um lugar paradisíaco que estamos indo também, que é Troutunga. E você encontra lugares assim, com essa facilidade de encontro da natureza, à beira da estrada, literalmente, como você pode ver. E com um corpo d'água desse, um body of water, que eles chamam, e com água extremamente cristalina. E você mostra ali, mostra ali a criançada se divertindo na água. água, a água não está fria, o pessoal fala assim, ah, só tem água fria aqui. Não, isso não é verdade. E você tem realmente um encontro com essa natureza abundante, que te abraça, os pássaros que te cercam aqui, é muito lindo. Venha visitar Noruega, vale a pena esse encontro seu com a natureza norueguesa, é muito lindo, muito, muito lindo. Para ele, não. Eu vou dar meu dedo na água, mano. Os filhos me inspiraram para entrar na água. Então, nós finalmente estamos aqui. Nós chegamos em Oda. Chegamos aqui a Oda. E perto da montanha, onde a gente vai fazer a trilha amanhã, para chegar até Tultunga. Essa região aqui é uma região muito montanhosa e cercada por vários fjords, que eles chamam aqui. E é uma região muito linda. Olha essa beleza. Numa hora dessa já são praticamente nove horas da noite. Aqui no verão, até fresquinho. Não está tão frio assim. Eu estou só usando o casaco para segurar a onda. Mas, olha esse visual, como é que é aqui. É uma vista estonteante, com cachoeiras, com uma bruma que envolve toda a montanha e os fjords, que é essa correnteza de rio aqui, no meio dessas montanhas. É muito lindo. Vamos conhecer um pouco mais da Noruega amanhã. O que é que vocês acham? Bom dia. Estamos aqui nesse visual maravilhoso. Com a nossa guia, a local, Bruna. E tomando esse café da manhã brasileiro. Pão, queijo, presunto. Preparado para subir. Mas, está chovendo. Existe uma preocupação com relação à temperatura. E a gente tem que tomar algumas precauções aí, porque está chovendo também muito. Vamos ver se a gente realmente vai conseguir subir hoje. E aí? Você acha que a gente vai conseguir subir hoje? Você vê, gente, a nossa guia mora aqui. Olha lá. Ela está preparada para qualquer coisa, né? Menos por fim. Vai lá em cima. Mas vai lá. A gente segue ela. Eu vim para o inverno do Polo Norte. Como diria falecido Gugu? Meu Deus. Meu tênis favorito agora. Depois que o Enio me deu um desse, olha, não tiro mais do pé, olha. Olha, Enio. Estou aqui na Noruega. Fazendo o juiz, eu estou presente. E tenho que comprar uma calça aqui, porque aparentemente eu não posso subir na montanha com um negócio desse fininho. Achando que eu estou na Flórida, né? Uma friaca. 11 graus lá fora. Uma chuva. Vamos ver o que isso vai dar. Mas, olha. Eu gostei mesmo, foi do suéter, olha. Vou levar um desse. Fica, olha. Já vim ser criticado falando que eu não estou com o sapato correto aqui. Imagina. Aí quem mandou ter uma chanca? Eu não tenho pé. Eu tenho uma prancha de surf. Olha lá. Um mais. Um mais. Um mais maior. 46, galera. Isso não é um pé, isso é uma chanca. Tem um amigo meu, Diego, que... O cara calça 47, 48. Isso aqui, isso aí... Esse aí também não é um pé, isso é um... Ok, então 47. Vamos provar. Isso tudo pra subir a montanha. Não era mais fácil ir de helicóptero? Era mais fácil ir de helicóptero. Era mais fácil ir de helicóptero. Porque... Não dá. Tem que sair muito cedo e... Literalmente são quase 10 horas ida e volta nessa trilha. Então... Tô... Nervoso. Tô nervoso. Vou assumir. Vou assumir que eu tô... Que eu tô nervoso. Mas tem que realmente... Vamos ver. Vamos ver amanhã como é que fica o tempo. Tá muito chuvoso hoje. E... Tô... Um pouco preocupado com a... Com a subida. Vamos ver. Vamos ver. É... É a primeira escalada que eu faço depois do infarto, né? Aí você fica pensando. Será que o corpo vai aguentar? Eu já fiz algumas no passado, né? Tava melhor shape. Óbvio. E... Mas vamos ver. Eu acho que... Eu acho que eu vou conseguir. Mas definitivamente o tempo tem que tá melhor. Em um segundo, então... Nós temos que encontrar isso, mas eu tenho 40 minutos. Uff... Olha aí, o motoboy. Porra, Cleber. Sacanagem, eu gostei da calça. Vocês olham estar com o Santana. Pior que eu tô igual motoboy mesmo. Só falta a moto. Fazer uma entrega aí só. A sua pizza vai chegar um pouco tarde. Porque eu tô experimentando a roupa ainda. É? Sim. Alô, a criançada. O Bozo chegou. O sapatão do Bozo, gente, olha. O que que eles fazem essas coisas? Saiu o seguinte. Ah, esse é Cortex. A sua pizza vai chegar atrasada. Pode ter certeza disso. Esse é Cortex. Ele não vai deixar a água. Esse é o meu, né? Não, não vai deixar a água. Ó, vou fazer um merchan aqui, ó. Melhor cartão do mundo. Apple Card. Sério mesmo. O cartão não te cobra taxa de conversão. Então você paga qualquer moeda, tá tudo certo. E é melhor você pagar com aproximação. Você vai aqui no cartão e você bota a aproximação, ó. Ups. Bota o cartãozinho. O cartãozinho. Mas ganha três por cento de cash pack. Ó, que coisa boa. Aí, apont. Valeu, hein? Eu mexer agora, tá valendo. Como é que é que o cara fala lá? Como é que é o... Aceita, não? Como é que é? Receba Receba Olha Uma loja dessa no Brasil Stanley Cup Aqui mano, não tá ligado E olha, uma coisa que eu notei que aqui não tem Sabe que não tem É raquete de beat tênis Tá ligado mano, não tem Não tem, mas olha Tá bom o trem, viu mano Tá turma do beat tênis Mano, olha que tem aqui ó É o copo Stanley Mano, tá o garafim Stanley Tá ligado mano Olha só Tá demais isso, tá Você que gosta aí, mano, não tem Raquete de beat tênis aqui mano O beat tênis não venceu aqui na Noruega Tênis não venceu aqui na Noruega